E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês viram nos últimos dias aí, rolou o Mundial e o campeão, o Pauli, venceu o evento, o evento de card físico, né, com o deck Dragon Link. E eu decidi trazer aqui uma explicação completona, não tem aqui no meu canal, então por que não fazer uma explicação mais completona do Dragon Link e também te ensinar a como vencer esse deck. Vai ser tudo bonitinho, mastigadinho pra você nunca mais perder pra ele, mas antes é muito importante que você deixe um like no vídeo aí e inscreva-se no canal pra receber todo o conteúdo, inclusive acompanhar as nossas lives que são de segunda a sexta a partir das 14 horas. E antes de eu te explicar aí como funciona e de eu te ensinar de fato como vencer, eu preciso dar um recado, tá? O Mundial não deveria afetar nada no jogo fora do Mundial. O Mundial, ele é um formato de regras especial pra só aquela meia dúzia de players ali que vai jogar e eles precisam fazer isso porque eles juntam o TCG com o OCG, que tem regras diferentes, coleções diferentes, cartas diferentes, tem muita coisa diferente, né? Então acaba que é um formato que não existe. Por mais que alguns decks que jogaram lá a gente acaba convivendo, o próprio Dragon Link é um deles, né? O Vanquish apareceu, o Sword Soul, isso não deveria afetar em nada um jogo fora do Mundial. Não tem Castilla no Mundial, por exemplo, não tem Duelist Nexus, não tem vários decks de Duelist Nexus, não tem o Manadium e tal, né? Então a lista é diferente também. Então o Mundial não deveria afetar em nada. Mas como eu sei como as coisas são, não é o primeiro Mundial que eu tô vendo, eu sei que vai refletir. Então é por isso que eu contei essa história aí, que eu precisei fazer essa introdução e é por isso que nós vamos aqui agora para o deck... Cadê? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Aperta esse botão, é simples. Para o deck de Dragon Link. Esse não é o Dragon Link do Mundial, de novo, porque o Dragon Link do Mundial é completamente diferente. O Magna Multitumulista no Mundial, né? Se eu vou pegar, eu até consigo abrir a lista. É isso aqui? Tá aí, ó. É isso? Não, isso aqui é Master Duel, eu acho. É, isso é Master Duel, eu suponho. Tá, não tenho certeza, mas enfim. É algo parecido com isso aqui, é lista do Mundial, talvez. Não tenho certeza. Mas é completamente diferente, certo? Então esse aqui é um evento mais recente que eu encontrei de Dragon Link. Tava com 45 cartas, eu retirei umas coisinhas aqui para simplificar e a gente ver melhor. Mas o que a gente quer fazer nessa primeira parte do vídeo aqui é entender a decklist como um todo e eu vou tentar mastigar isso aqui, certo? Primeira coisa que o Dragon Link usa são os Beastials e ele abusa muito dos Beastials. Esse deck aqui, inclusive, tá sem a trap dos Beastials, né? Que normalmente vai acontecer e é relevante ter ela em mente. Mas enfim, os Beastials são uma ferramenta de vantagem muito grande que o deck faz. Põe bicho na mesa, busca carta, acessa outros cards aqui como a Mercado Reconquistado, que viabiliza mais vantagem, né? Os Beastials são uma ferramenta de vantagem. Outra coisa que você vai ter vai ser esse pacotinho de Red Eyes aqui, que acessa o próprio Dragão Metálico das Trevas, certo? Ou através do Dragão Metálico Negro, né? Você também vai ter os Rastreador, os Foguetes, né? Rastreador Foguete, o Calibre Foguete, que também é aqui junto, combinado com o lançamento rápido e o lançar registro. Você vai ter esse pacotinho aqui de Foguetes aqui, que também viabiliza algumas jogadas pra chegar, inclusive, aqui e abusar do monstro aqui, o Dragão Calibre Final, né? Que é um dos bosses do deck. Daí você também tem uma mecânica de caos, através aqui do Dragão do Caos Levianeiro, o próprio Imperador do Caos, né? As Caos Espacial e aqui o Dragão Branco e o Dragão Negro, o Ivy e o Colapse aqui, certo? Então, essas são as mecânicas dentro do deck, ele é um deck completamente voltado pra combo e fazer campão. O combo desse deck tende, o combo final, a mesa final, tende a ser aqui um Dragão Selvagem Calibregado, que é negação de efeito. O Beastial de Spatter também nega e faz vantagem. Normalmente vai estar envolvido uma Barone, que é o que a gente chama de Omni-Negate, negação pra qualquer coisa, né? Normalmente é campão cheio de negação. Às vezes vai ter o Anjo do Caos e também aqui o Calibre Final tende a aparecer. E são, assim, legal entender, né? Que eles são negações, correto? Mas só aqui a Barone e eu acho que o próprio Dragão Selvagem aqui, que é Omni-Negate, nega qualquer coisa. Mas, no mais, o Beastial de Spatter e o Calibre Final, eles negam monstros, eles interagem com o monstro. Então, algumas coisas são relevantes da gente saber disso, né? Além de, claro, o selo erático das esferas aqui, que também é bem chatinho, é um monstro muito fácil dele fazer, que lida com o monstro seu, fazendo a mecânica dele funcionar. No mais, é um deck que ele faz campão, se você deixar, e se não, ele vai jogando devagarinho, e vai sempre fazendo vantagem, tentando gerar uma bola de neve aí pra te ganhar no longo prazo ou algo assim, certo? Então, entenda que ele vai usar aí o campo pra caramba, encher o campo de bicho, utilizar o cemitério pra fazer um monte de bichão de campão e fazer uma bola de neve no longo prazo. E aí, vou mostrar pra você agora aqui, quais cartas utilizar em quais momentos, versus o próprio Dragon Link. Mas antes, tenho um recadinho pra você ouvir. Opa! Hoje eu vou te dar um recadinho muito útil, porque esse vídeo tá sendo patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! A Liga Yu-Gi-Oh! é uma plataforma de Yu-Gi-Oh! extremamente completa, onde você encontra várias informações e conteúdos, mas ela também te permite encontrar praticamente qualquer carta de Yu-Gi-Oh! no Brasil. Isso porque ela é um marketplace que reúne praticamente todas as lojas, e pela Liga você acessa o estoque de todas elas com muita facilidade. E aí, dessa forma, você garante que você vai pagar o menor preço e receber tudo em casa com segurança. No momento da busca, existem vários filtros que te ajudam a chegar na exata carta que você tá procurando, e uma vez selecionada, você vai ser levado a uma lista com todas as lojas do menor preço ao mais alto. E isso é muito seguro, porque você tem a Liga como intermediadora entre você e a loja. Então, sei lá, se algo acontecer, a Liga pode te ajudar nesse processo. E comprando na Liga, você ainda participa de sorteios e pode receber tudo isso aqui na sua casa. Funciona assim, a cada R$100 que você compra pela Liga, no botãozinho verde comprar, você ganha uma chance no sorteio. E deixa comigo que eu tenho um esquema bom pra você. Na hora de finalizar, você pode incluir o código BOTATCG, e isso vai fazer com que você ganhe o dobro de cupons da sorte no sorteio do mês. Então, são mais chances de você ganhar, além de mostrar pra Liga que anunciar com o BOTATCG aqui faz sentido, e a gente continuar fazendo todo o projeto existir. Então, corre na Liga, garanta aquela cartinha que tá faltando pra completar seu deck, utiliza o cupom BOTATCG, e uma boa sorte no sorteio. Agora sim, vamos continuar com o vídeo. Bom, então tá aí, então vamos começar a falar aqui das Tech Cards, as não Engine, né? As coisas que não são, independente do seu deck principal, as Hand Traps e Board Breakers aí que você pode utilizar. Vamos começar aqui falando do Shifter, que claro, se o seu deck pode usar, mérito seu, e vai ser ótimo versus o Dragon Link. Se você utilizar o Deslocador Dimensional aqui, você tende a parar o turno do Dragon Link por completo. Isso é muito relevante, Deslocador Dimensional. Mas não é qualquer deck que pode utilizar, né? Então, vamos pra próxima aqui, que é a Florescer de Cinzas, e ela tem alguns pontos, assim, bastante interessantes pra fazer, e eles... você sempre tem que ter em mente que você quer parar as vantagens, né? Contra o Dragon Link, as suas Hand Traps têm que ser nos pontos que geram muitas cartas, e várias cartas do Dragon Link geram muitas cartas. Por exemplo aqui, o Beastial Lubelion, né? O Beastial Lubelion, você descarta ele pra buscar um Beastial. Normalmente vai ser o Magnamult, o Magnamult entra pra pegar outra carta, já são duas cartas que o Lubelion virou, e o Lubelion normalmente volta pra mesa pra buscar uma Spell Trap ainda, né? Então, o Lubelion tende a fazer duas cartas de vantagem, certo? Então, a Ashe no Lubelion, nesse descarte do Lubelion, não tem como tá errado nunca, tá? É, inclusive, talvez um dos melhores spots do Lubelion. O mesmo vale aqui pra Causa Espacial, que vai buscar o Amiguinho, depois vai comprar outra carta, vai o Amiguinho, busca outro Amiguinho, também faz muita vantagem. Então, essa Ashe sempre tem que tá pensando nesses spots que fazem muitas cartas. Você também pode considerar fazer aqui no Super Estelar Seifert, né? Que ele envia dragão do campo ou da mão pro cemitério pra buscar outro dragão, né? Então, isso aqui, às vezes, pode dar uma atrapalhada, mas eu acho que faz muito sentido tentar guardar pra essa situação. Se ele começar com isso aqui, com essa Ashe, eu acho que dá pra guardar e, de repente, você faz até lá na frente, na Field Spell, na Ravina, né? Mas, enfim, é, eu acho que... Eu acho muito improvável você fazer nesse Seifert, pra ser honesto, tá? Agora, vamos falar aqui de Ocultador de Efeitos, Impermanência Infinita e o Fantasma Chorão, que são as negações de efeito de monstro. No Lubellion, pode ser bom, porque você tem que ter em mente que o Lubellion tende a buscar aqui a besta marcada, certo? E a besta marcada é um pop, destrói um monstro no campo. Se o seu deck tem dificuldade pra lidar com, destruir um bicho no campo, que, às vezes, pode ser um Castira, que tá com a mão estranha, pode ter problema com isso aqui, um Trap Tricks, uma coisa que seu Normal Sumo é muito importante e precisa ficar lá na mesa, é fazer essa negação de efeito aqui no Lubellion tende a ser bom, certo? Na verdade, negar o Lubellion tende a ser bom, ponto, tá? Mas aqui tende a ser crítico quando o seu deck é essa situação, né? Então, tá aí. No mais, existem uns pontos aqui, por exemplo, o Dragão Guarda Piste, que ele já gastou muito recurso e ele já tá nesse ponto onde ele quer chegar aqui no Dragão Calibre Final. Então, negar aqui tende a ser bom e tende a doer bastante. O problema é que existe uma chance de você já ter tomado outras coisas que vão defender esse amigo aqui, né? Esse amigo acaba vindo um pouquinho mais tarde no combo. Então, aqui eu acho que faz mais sentido se você tiver múltiplas, sabe? Negações de efeito. Uma negação de efeito sólida de fazer aqui também é no Romulus. Não nega lá o primeiro bichinho. O Romulus tende a ser mais interessante de você negar. Enfim, vai depender da linha que tá acontecendo. Eu acho que o Lubeleon é sempre muito bacana. O Piste é arriscado, mas se você conseguir fazer, tende a ser muito bom. Vai caber a você entender aí as jogadas que o seu oponente tá fazendo. E o Romulus é sólido também fazer negações de efeito. Outras hand traps aqui, ó, que a gente pode pensar, que é Belly, Crow e o Nibiru. A Belly e o Crow não são muito bons, não tem muito o que fazer, tá? Você pode dar nos Beast, você pode dar no Lubeleon, de modo geral. Mas, se você puder evitar subir pós-side, é o caminho. O Draw and Lock também não é muito bom. Então, funciona, às vezes atrapalha, mas ele continua combando, ele continua fazendo de espátula, ele continua setando a besta marcada. Ainda tem bastante coisa que ele faz mesmo tomando o Draw and Lock, então evita subir. E o próprio Nibiru tende a ser estranho também. Ele, obviamente, vai ficar muito melhor do lado de uma negação de efeito de monstro, onde você pode deixar o oponente fazer um Omni Negate e aí dar o Nibiru mais à frente ainda, né? Mas, ainda assim, é um deck que não toma o Nibiru muito forte, porque aí ele busca Beast, é uma end, ele ainda faz bastante coisa e ele pode ter invocado o Hierático lá, o Link 2, que também pune bastante seu Nibiru, ele faz aquilo muito cedo. Então, o Nibiru também não tende a ser um sonho versus esse deck. Porém, esse deck toma algumas Board Breakers que não deveria, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Apesar aqui da Barone e o Calibre lá, o Syncro, que nega, e é um Omni Negate, nega, Spell e Trap, a maior parte das coisas aqui, o Dragão Calibre Final, o Dispater e o Anjo do Caos, toma a maior parte dos Board Breakers, certo? Então, por exemplo, o talento da Tática Tripla vai funcionar muito bem pra roubar um bichão desse, por exemplo. O Livro da Lua, claro, não versus o Monstro Link, mas resolve um Dispater. E o próprio Governante Sombrio Não Mais também lida com a maior parte do campo. Mas entenda que esses Board Breakers, ainda assim, você vai precisar lidar com uma besta marcada, potencialmente, que foi setada. Claro, a Board Breaker combinada com uma Head Trap tem que ser boa. Poxa, eu já tenho aqui um Governante Sombrio Não Mais na mão e uma negação aqui de efeito, certo? Eu vou negar o Lubelion pra eu não tomar a Trap lá na frente e a minha Governante Sombrio resolve o restante da mesa. Então, a Governante Sombrio combinada com outra coisa, ela fica muito melhor, certo? Porque você evita um lado dos problemas e aí a carta Governante Sombrio resolve o outro, né? Mas ainda assim, ele pode ter Beastion na mão, que dependendo da sua estratégia pode atrapalhar. Então, não é tão simples aqui as Board Breakers, mas funcionam. Diferente de alguns decks aí que nem tomam essas coisas aqui, certo? Então, é meio que isso. Eu acho que combinações dessas coisas e o máximo dessas coisas vão te dar mais chance aí versus o Dragon Link. Lembrando, o Mundial não deveria afetar nada no competitivo fora dele. Mas acontece, e o Dragon Link é um bom deck e o Dragon Link é um deck que tá presente também, certo? Espero que tenha sido útil pra você, que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, primeiro comentário fixado, várias informações. E aqui tem outro vídeo, a qual eu te encontro lá, né? Tamo junto, até mais!